Uma história construída por palavras que inicialmente formaram poesias, contaram boas histórias. Palavras que depois viraram música. Esse foi um pequeno resumo da contribuição de Rui Barata para a cultura paraense. Ele, que se estivesse vivo, neste dia 25 de junho, completaria 100 anos. Querido, um poeta é um operário em construção. Quem pensar que a poesia é mero ato de inspiração, está desprezando um dos dados mais latentes da vida humana, que é o trabalho. O Rui era um homem intenso em toda a sua vida. Teve uma formação clássica, obviamente, estudou direito, se formou em direito, atuou no jornalismo, foi fazer também curso para embaixador, para diplomacia. Foi aprender línguas para ler os seus poetas prediletos em francês, espanhol e inglês. Antes de qualquer coisa, o Rui tinha o sentido de liberdade, de mundo, embora toda a base da poesia dele sejam cenas amazônicas e viveiros amazônicos, ele era o homem do mundo. Conversamos como músico, conversamos como compositor, e o que era bonito, ele disse o seguinte, ele me respeitava como compositor, e comentava comigo sobre as letras que eu faço. O que eu faço é comentar como são as minhas letras de carimbó, aquela coisinha de quatro, cinco, seis linhas. O que faz, na verdade, a poesia dele se tornar mais marcante no sentido popular e como letras de música, juntamente com as melodias do Paulo André, seu filho, e que não se pode dissociar uma coisa da outra, porque é uma integração entre música e letra, e letra e música. Depois do golpe de 64, o Rui resolve fazer música, e a partir daí toda uma geração passou a conhecê-lo melhor. O Rui Barata me deu, junto com o Paulo André, os momentos muito especiais da minha vida. O primeiro grande sucesso romântico foi assim. A primeira canção a falar de Amazônia, que o Brasil tomou conhecimento e virou um hino, foi Pau a Pichona. Um pedacinho de lua nascendo Uma cachaça de... O Rui dizia que gostava de valorizar o nosso linguajá caboclo, o nosso linguajá amazônico. Quem montou na cobra grande, não se escante por aqui, essas coisas... A baita é tuba. Veja, uma linguagem muito diferente, muito especial. Agora, por que é um vale de lágrimas a boemia? Você não explicou direito. Sim, porque a gente se desgasta na noite. Mas não é agradável também? Ah, sim, às vezes. Eu prefiro arcar com esse desgaste do que não fazer nada. Ali nós íamos para o Bar do Parque, e no Bar do Parque, que ficava mais até tarde da noite, foi lá no Bar do Parque que o Rui marcou muito a sua presença. Com essa saudade imensa, só me resta daqui em diante cantar mais e mais e mais este ritmo em minha rua. E o Rui Barata sempre foi uma pessoa muito amável, tanto na família quanto no fazer artístico. Eu acho que ele nem se apercebia desse fazer artístico, porque para ele era uma coisa muito natural. Acho que o grande legado que ele nos deixa é de um grande poeta, de um homem com um senso crítico. Sinto muita saudade de conversar com o Rui Barata. O falar paraense é um falar da maior importância. É um falar ligado à língua que nós falamos, à língua portuguesa. O que eu me bato é exatamente isto. Isto não descaracterizar a nossa linguagem. Quando eu fiz uma letra dessa natureza, foi uma espécie de resistência. Nós temos um falar, o falar paraense. Vamos deixar para lá a cultura global.